Atendendo a pedidos, aula PPP de hoje é sobre estabelecer objetivos. Isso vai servir pra você, vai servir pra você trabalhar com o seu time, se você for líder, empresário, empreendedor, enfim. Dentro da psicologia, vou te dizer até mais, dentro do ambiente corporativo, não só quando você tem a presença de um psicólogo ou de um administrador, por exemplo, você precisa utilizar o que nós chamamos de SMART. SMART é um acrônimo da língua inglesa, onde cada letrinha quer dizer uma coisa. Por exemplo, o S quer dizer específico, o M quer dizer mensurável, o A quer dizer alcançável, o R de relevante e o T de time, prazo. Falar mais, o conceito do SMART vale pra sua vida pessoal, pros seus relacionamentos, vale quando você vai dar uma palestra, qual é o objetivo dessa palestra, qual é o objetivo do seu negócio, qual é o objetivo da sua semana. Se o seu objetivo não for específico, se ele for generalista, se ele não for mensurável, se ele for muito subjetivo, se ele não for alcançável, ou seja, você colocou uma coisa muito viajada, e se ele não for relevante, se ele não for importante pra você, você não vai levantar a bunda da cadeira pra agir. Se ele não tiver um time, um tempo específico, você vai procrastinar. Ou seja, se o seu objetivo não for SMART, não vai rolar. Atenção, estabeleça objetivos SMART. Gostou? Gostou do conteúdo da aula PPP de hoje? Foi útil pra você? Agregou valor? Então eu tenho dois pedidos. Manda aqui uma hashtag valor pra eu ter esse feedback seu, e clica no avião, selecione cinco amigos e encaminhe pra cada um deles.